Oi, meu nome é John e galera, hoje eu tô aqui pra falar sobre um bagulho muito irritante Exatamente, shitposts que ninguém mais aguenta ver nos status do WhatsApp Bom, e hoje em dia os status tão com um stream muito doido, velho Tem gente que posta até filme inteiro, sério, filme inteiro dentro dos status Pois é, e tem uma galera que posta uns memesão da hora, tá ligado? Só que isso gerou meio que uma modinha, onde agora todo mundo quer ser um shitposter Oh yeah, shitposts de 13 anos, yeah E mano, na moral, infelizmente, tem uns que Ave Maria só posta meme ruim, velho Na moral, os caras postam uns bagulho lá de 2017, velho Ninguém merece, mano Oh, geralmente quando aparece alguma coisa nova pra zoar A galera zoa, mas zoa sem parar durante uma semana Até que estoura o prazo limite de validade da piada E sabe por que é que enjoa? Bom, porque tem uma galera que é meio atrasada das ideias E começa do nada a achar engraçado um bagulho Que deixou de ser engraçado faz muito, mas muito tempo Tipo o Felipe Neto Oh, John, mas o status é meu e eu posto o que eu quiser Sim, e o canal é meu e eu também falo sobre o que eu quiser E se você discordar do que eu falar aqui É só fazer um vídeo resposta no seu canal e pronto, entendeu? Bom, agora sim, relaxa, coloca o fonezinho Fica de boa, porque... Meu nome é John e sejam muito bem-vindos a essa explosão de curiosas Então, como eu falei antes, está se formando um grande stream de memes e shitposts Dentro dos status do WhatsApp Tem maluca aí que é obcecado por contatos Só pra pegar mais view nos status E velho, tem uns caras que postam um bagulho mais organizado E que há um tempinho atrás inventou de fazer abertura Falando que ia começar os status e pá E é claro que na época foi algo genial Só que a moda pegou e hoje em dia tem um bocado de moleque Que fica lá apostando o dia todo Ah, o pai acordou, agora os status vão começar Se prepara que eu vou soltar o melhor conteúdo, hein? Vai começar o melhor conteúdo Prepare-se que vão começar os melhores status desse WhatsApp E aí acaba, sério Tipo, o conteúdo era essa abertura que todo dia todo mundo coloca, velho Na moral, que bagulho chato, mano Mano, só vai lá e posta um meme direto, tá ligado? Que a gente vai perceber sozinho que começou Sério Mano, o maior mistério da humanidade Quem é Pedro? Véi, mas na moral Não importa quem é Só deixa o Pedro em paz, mano Para de zoar o Pedro Essa piada era engraçada lá em abril Hoje em dia não tem mais nenhuma graça falar do Pedro, sério E se você ainda se acha engraçadão E fica falando do Pedro Mano, saiba que as pessoas não gostam de você Igual você diz que não gosta do Pedro Velho, esse aqui eu confesso que demorou um tempinho para perder a graça Só que a galera já postou tanto esse trecho com a mesma música de fundo Usando qualquer frase sem sentido que na moral Já enjoou, velho Já enjoou Já saturou Já saturou demais, velho Olha, o da hora de uma piada É aquela reviravolta que ninguém esperava E que deixava engraçada Só que todo mundo já sabe qual é a lógica dos memes do Thomas Shelby Tanto é que até sem música você consegue ouvir aquela musiquinha lá no fundo do seu subconsciente Bom, e esses são os mais saturados que eu achei Se você conhece mais algum, fala aí nos comentários, beleza? Porque talvez possa vir uma parte 2 por aí Bom, mas enfim Se você curtiu, deixa o like, beleza? Porque ajuda bastante no feedback Compartilha com seus amigos Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo Cheatposter chatão, tá ligado? É isso e até o próximo vídeo Valeu, falou, muito até mais e tchau